Olá, pessoal! Tudo bem? Iniciando mais um vlog por aqui. Hoje já é segunda-feira e eu começo meu dia aqui, na máquina de costura, né? Vou mostrar o que eu tô costurando por aqui. Estou aqui fazendo a encomenda, mais um porta-laço, daquele grandão e daquele menor também, ó. Um vai ser com essa estampa aqui, ó, da bailarina, com as estrelinhas. O outro vai ser esse aqui, que é o poá, né, pink, com esse aqui de unicórnio. Olha só. E aqui o da bailarina, ó, pra ver melhor. E o da bailarina eu vou usar o fundo, esse verdinho aqui. Esse modelinho aqui, ele vai três tecidos diferentes, né? Claro, você pode fazer com dois, mas eu acho que três dá um toque a mais. Ah, e olha só o botãozinho que eu fiz aqui. Bem bonitinho, né? Então, agora é mãos à obra. Olha só. Então, terminei aqui mais uma parte da encomenda, né? Esse aqui é o porta-laço, aquele de pendurar, de colocar no cabide, né? Aqui. E como a moça me pediu mesmo, é possível fechar ele agora assim. Só colocando esses dois botões, você já consegue ter esse passo, essa peça dois em um. E aí, né? Já tem o passo a passo desse no canal. E esse outro aqui também, ó. É aquele que tem um bolso maior. Aqui dá pra colocar a xuxinha, a tiarinha, tic-tac, né? E esse aqui também é de fechar. Olha que bonitinho o botãozinho, né? Acho que eu já tinha mostrado. Adorei o botãozinho. E daí ele fecha aqui, ó. Mais duas peças da encomenda. Pronto. Voltei aqui no vlog. Hoje já é terça-feira. E eu comecei meu dia aqui fazendo a postagem de hoje lá no Instagram. É uma postagem sobre expressões na costura criativa. Bem legal lá pra quem está iniciando, tem alguma dúvida sobre as expressões. Confere lá no arroba ateliêjusartes. Já aproveita, já me segue por lá também. E vim aqui editar um vídeo, ó. Esse vídeo aqui você não viu eu gravando, porque eu gravei e eu estava lá em Campo Grande ainda. Então, como eu ia fazer essa peça aqui pra dar de presente, essa e mais uma necessaire de bebê, aproveitei e já gravei. Então, esse é um paninho de boca, né? De um lado ele é tricoline e do outro ele é faraldinha. Eu estou editando ele. Então, se você está acompanhando agora o vlog, esse passo a passo aqui já está disponível no canal. Vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir. E no sábado ontem vai ao ar também a necessaire de bebê. Então, eu também vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir. Mais um modelinho de necessaire bebê, que é um, na verdade, é uma releitura de uma peça que eu já fiz há algum tempo aqui no canal. Só que o passo a passo tá mais antigo, era ainda com outra câmera. Então, eu decidi refazer e deixar mais atual. Então, agora eu vou colocar pra renderizar meu vídeo, né? Já editei todo ele. Agora vai renderizar, depois eu coloco no YouTube. Já programo, já faço a programação de amanhã. Já estou adiantando aqui as coisas por aqui. Porque teremos novidades aí nas próximas semanas. Então, preciso adiantar os passo a passos. Daqui a pouco eu volto mostrando mais. Voltei aqui no vlog. Hoje já é quarta-feira. E eu estou aqui cortando, né? A peça de quarta-feira que vem. Já cortei, na verdade, que vai ser um porta-roupinhas. Vou dar um spoiler, então, do próximo vídeo, na quarta. Pra combinar com o vídeo de ontem, né? Que é com essa mesma estampa aqui. Eu fiz um outro modelinho de porta-roupinhas. Bem fácil de fazer. Sem zíper e tal. Só com botões. Bem diferente do que já tem no canal. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal. Já toca o sininho. Pra quarta-feira não perder esse vídeo aqui. Agora eu vou guardar aqui o tecido certinho. Porque eu não vou gravar o vídeo hoje. Então, eu vou deixar aqui tudo certinho. Pra gravação amanhã ou depois. Voltei aqui, então. Estava programando o post de amanhã no Instagram, né? Vai ser um TBT também. Lembrando esse trocador portátil que nós já fizemos aqui no canal. Vou deixar o linkado aqui em cima pra você conferir. Aí fiz aqui a minha... Meu textinho, né? Programei pra amanhã, às 8 horas da manhã ele sair. Então, tanto no Instagram quanto no Facebook. E já aproveita e já me segue nessas duas redes sociais. Que por lá também tem conteúdo exclusivo. De vez em quando a gente relembra. Passa a posta os que já passaram por aqui. Voltei aqui no vlog pra contar o que eu fiz agora pela manhã. Hoje já é quinta-feira. Eu finalizei já a primeira parte, né? Fiz essa case pra notebook, ó. Ela é o mesmo passo a passo da pasta que nós fizemos esses dias pra volta às aulas. É a mesma ideia. Só foi adaptado mesmo o tamanho, né? Conforme o tamanho do notebook. Foi aumentei aqui no comprimento e na largura também. Esse aqui eu acho que eu aumentei 5 centímetros na largura e 10, assim, no comprimento. Aí aqui, ao invés de fazer uma faixinha de 5 centímetros, eu fiz de 6. Aqui, né? E daí o restante mais 4 centímetros nesse corte aqui de baixo. Por dentro, eu fiz do mesmo jeito, ó. Fiz essa aqui, essa argolinha, né? Pra colocar chave, chaveira, alguma coisa aqui. Pen drive. E aqui, eu fiz aquele bolso, ó. Pra uma divisória, né? Pra você quiser dividir alguma coisa aqui dentro. Não atrapalha em colocar o notebook, né? Então, com aquele mesmo passo a passo, você também pode fazer case pra notebook, né? Esse aqui eu usei tricoline e usei o mesmo acoplado, né? Tanto aqui na parte da frente, quanto na parte de trás. Bonito esse tecido, né? Gostei, gostei do efeito. Achei que ficou bem legal. Finalizei aqui mais uma encomenda. Voltei aqui no vlog e já estou gravando o vídeo da próxima quarta-feira. Que é um porta-roupinhas de bebê e tal. Aquele que eu estava cortando aqui no canal. Aí eu estava gravando... Antes de gravar o vídeo, eu gravo sempre um Reels pra divulgar mais o vídeo lá no Instagram. E aí eu estava gravando aqui um Reels um pouco diferente, com os tecidos sem ser cortados ainda. Aqui os botõezinhos, né? E aqui do outro lado, eu tenho o... Já comecei a gravar o passo a passo mesmo. Vou levar essa parte aqui pra máquina, né? Vou deixar aqui. Voltando aqui à parte do Reels, eu tenho postado bastante no Reels no Instagram, porque ele dá bastante visibilidade. Como é uma novidade lá do Instagram, eles estão divulgando bastante. Você aí já utiliza o Reels lá na sua página pra divulgar seus produtos e tudo mais? Ou você tem alguma dúvida e tal que eu possa te ajudar? Deixa aqui nos comentários, assim a gente pode trocar algumas ideias. Terminei de gravar o Reels, vou guardar aqui essa parte e vou voltar pra gravação do vídeo do YouTube mesmo. Ah, e já aproveita e já me segue lá no Instagram pra não perder, poder acompanhar as ideias de Reels também, as dicas que tem por lá que são exclusivas. É arroba ateliê de usartes e o link está aqui embaixo. Voltei aqui no vlog pra mostrar a peça pronta. Olha só que legal que ela ficou. Ela é bem fácil de fazer, você aí que está iniciando vai conseguir fazer. Bem simples e rápida também, se você quer uma peça aí rápida pra você fazer os kits. Geralmente as mamães compram mais de um, né? Organizador. Pode ser levado lá pra maternidade e depois é utilizado, né? Pra organizar a bolsa do bebê, deixar as mudas de roupa separadinhas e tal. É uma coisa bem prática e bem vendável esse tipo de peça. Lá no canal também já tem outras opções de porta-roupinhas. Aí é só se inspirar mesmo em mãos à obra. Então, terminei de gravar esse aqui. Agora eu vou guardar tudo aqui, descarregar o cartão de memória da câmera e tal. Tenho que arrumar essa baguncinha aqui também, senão não consigo voltar a produzir. E você aí? Gosta de deixar tudo arrumadinho, faz uma coisa, termina, limpa, arruma? Ou você consegue trabalhar no meio da bagunça? Eu confesso que eu aqui não consigo não. Perco a concentração. Voltei aqui no vlog pra contar o que eu estou fazendo. Eu editei o vídeo de amanhã, que no caso foi ontem. Que é mais uma Necessaire Baby, mais uma versão, né? Na verdade é uma releitura de um passo a passo que já esteve aqui no canal. Então, se você ainda não conferiu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui em cima, linkado pra você conferir. E agora ele tá renderizando, daqui a pouco ele fica pronto. Aí eu já subo ele pro YouTube, já programo certinho. E também coloco as artes, programo lá no Facebook também. Facebook e Instagram, né? Então eu vou me despedindo do vlog por aqui. Por essa semana, então, é isso. Aqui no ateliê. Até a próxima segunda. Então, se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Se inscreva também no canal pra eu não perder nenhuma novidade. Já toca o sininho. Nos siga nas redes sociais. Estão todas linkadas aqui abaixo, no box de descrição. É tudo ateliê de usados. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau.